O time que dá essa missão, meu time é golpido pela vibração, meu time é golpido pela vibração, eu sou do time que não é pra me quer, eu sou do time que não é pra me quer, a bola fica grande e a vontade é pra valer, a bola fica grande e a vontade é pra valer. Tá agora pra lhe ir, tá uma tarde vai fiado. Tá um dia pra cá pra ver. Daqui pra quatro e meio ainda tem foto. Onde é que vai chover mais? Aqui na região norte ali, 10 milímetros, tá previsto pra amanhã e final de semana. Isso aí tá caindo pra lima. É porque tem muito aqui, vai pegar a Serra do Cavalo, né, lá dentro do Paulista. Aí tá amanhã o cabelo. O Caetano, Belo Jardim, vai fazer da nova aquela Ará de Pé. Eu sou, meu saque. A gente vem fazer latinha aqui e tal, a gente vem trazer o documento dele, o Lamartine. Vem de moto. Vem de moto, aí deixem a sandália limpa. Tá bom. A gente vai tirar foto lá aqui, né. E aí, já. Tá aí, tu faz. Pegar foto causado, poxa. E aí, tá tudo em paz, meu irmão. Agora... Tá modada, calma. É aqui. Vou jogar o... É, tá, pa. Tá aí, não é? Tá com chuta, tá? Vamos olhar pra cita. Acho que acho que é o que é, né. Você vem com o que é preparador, André. Parador-quista. Pô! Lua, 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 Lua. Lua, Lua, Lua. Amém. Ficou leveira, leveira eu dou logo um grito nele.